Fala galera, Fibios, com o Chico aqui, falando tudo dessa vez, para um vídeo pra vocês, muito divertido de caça Pokémon Essa série que vocês amam pra caramba, então já vem deixando aí o seu beijo, like, aproveitando Segue no Twitter e no Instagram, que é muito importante, eu vou ficar muito feliz se vocês fizeram isso, gente E olha só, hoje estamos aqui para fazer duas coisas que eu ia ficar muito feliz se desse tudo certo hoje Que no caso, é primeiramente deixar o nosso Lucário, Mega Lucário, nível 100 E também eu queria fazer alguns itens especiais para me andar no mapa Porque é o seguinte, vocês estão vendo que o nosso mapa está cada vez maior Olha isso, tipo, a gente tem que andar pra cá, tem que andar pra cá, tem que andar pra cá, tem que andar pra cá Pra ir no portão do net pra cá, olha isso, é muito grande Então eu queria fazer alguma coisa que agilizasse mais o nosso sistema de andar E caso você não saiba, aqui tem um sistema, que no caso tem uma bota, né, que ela faz você andar rápido Que é a prova do próprio Picciomão mesmo, gente Isso daqui é muito legal, porque ela é bem simples de fazer Mas isso daí eu vou fazer depois Primeiramente, eu queria fazer uma outra coisa que ia ser muito importante, né Que no caso, é deixar o nosso Lucário nível 100, né E pra isso, claro, eu peguei ouro, que eu tenho um pouquinho mais de ouro aqui E calma, eu tava cozinhando minha batatinha aqui, porque tem que fazer batatinha pro vídeo, né, gente Pra mim comer aqui no vídeo E olha só, pra gente fazer isso, no caso, pra gente fazer mais Harry Kane Pra deixar o nosso Lucário nível 100, eu vou precisar de algumas coisas, né Que no caso, é... É... Ai, pode Glowstone E também acho que vai precisar de mais açúcar, talvez Pera, deixa eu só quebrar aqui, ó, pra eu pegar o açúcar que eu plantei agora há pouco, né Pronto, não cresceu muitas coisas, mas eu tenho 18 agora Então já dá quase... Na verdade, acho que deve dar, assim, né Porque o nosso Lucário, pra deixar nível 100, que no caso, eu já dei alguns doce raros pra ele Só que acabou... Tava acabando, tava acabando Falei, poxa Já que eu tô dando, tentando deixar ele nível 100 Vou gravar um vídeo disso Pra mostrar pro pessoal como é que é Ué, cadê meus pokémon? Calma, eu entrei no Nether Ah, tá, ufa, tinha bugado Ufa, eu pensei Ufa, cadê meus pokémon? Aí, ele voltou Que bom Olha só, eu tenho só mais 6 doce raros E pra deixar ele, eu vou precisar de mais 10 Então, é só a gente achar mais 10 Não é muito difícil, não Inclusive, eu tô no Nether aqui, gente Calma aí, eu vou tacar aqui, ó Vou tacar meu charizard Que ele já é acostumado a esse tipo de bioma aqui, ó Bioma quentão, bioma aqui, ó Pra ele ficar bem refrescadão Beleza Calma Pera aí, eu preciso de uma picanha Picanha, picanha, quase caiu na lava Calma, calma, calma Calma aí Eu não tô conseguindo quebrar Coisa chata Eu não tô conseguindo quebrar Droga Tá, eu acho que aqui eu posso pousar Pousa, hein, migo Pousa, pousa Beleza, foi, foi Certo, agora vamos quebrar esse negócio aqui Pegar um pouquinho pra nós Porque eu acho que É, eu acho que isso aqui tá bom já Porque, na verdade, se eu gastar uma glowstone por vez Então, não é muito caro Fazer doce raro, né O único problema É a maçã dourada E... O outro problema, qual que era mesmo? Ah, o outro problema Era o açúcar também, né Glowstone, a gente vem pro Nether aqui Pega quantos quiser Facinho Rapidinho Ligeiro E pau, tipo, acabou Ah, calma Onde que era Ah, tá, eu tava pensando Cadê o portal Onde que era o portal mesmo Ai, meu Deus do céu Uma coisa que eu esqueci de preparar, gente Eu acho que vai ter que preparar Em vídeo, gente Que é o seguinte Eu acabei esquecendo Da gente pegar maçã, gente Ai, droga Eu acabei esquecendo de pegar maçã Porque eu não preciso de uma maçã dourada, né E eu não tenho maçã Esse é o problema Então, a gente vai precisar Procurar maçã por aqui, né Ou a gente mata Snorlax Snorlax também Que eu saiba Ele droga maçã Então, seria uma boa ideia também De tentar derrotar Snorlax No lugar de pegar Na árvore, né Porque dá muito mais trabalho Pegar na árvore, eu acho Eu não sei, né É que também é meio difícil Contrar Snorlax, né Não é tão fácil Ai, eu não acredito Eu fui lá à toa Eu já tinha Glowstone aqui No meu baú Ai, meu Deus do céu Eu não acredito nisso Tá, a gente tem ouro aqui Só falta maçã Tá Maçã A gente tem uma maçã Certo Já é o começo Tá o começo da Ai, já tá começando já Meu Deus do céu Falta só mais Falta só 10, né Se a gente conseguir 10 maçã Já terminou já Então, calma É, agora que eu lembrei É, das últimas vezes Eu fui pra lá mais ou menos Pegar essas maçãs, né Deixa eu ver aqui Se eu ainda tenho algumas sepres Porque geralmente eu jogo fora Mas sei lá Vai que eu deixei alguma outra Sepinha Sepinha aqui Tá, eu tenho uma aqui Ah E Só E eu acho que eu só tenho Aqui, beleza Tem mais essa daqui Beleza, eu vou tentar então Plantar eles Calma, eu tenho osso Deixa eu pegar o máximo de osso Que eu tiver por aqui Ah, aqui não tem É, acho que só tem esse daqui mesmo Tudo bem Pelo menos ele dá pra uma árvore Duas Eu não tenho certeza Esse pó deve dar pra algumas Olha só, gente Tem uma coisa muito legal de fazer Que eu tava vendo o pessoal fazendo Eu falei Oh, mas que negócio legal Eu gostei da ideia Ai, meu Deus do céu Calma aí Ó, vou mostrar pra vocês Calma, a gente chega por aqui Pra gente pegar a árvore inteira Mas também aproveitando A gente pode pegar até a mateira, né gente Olha isso Opa, que pensa longe Tá Botei aqui Só que eu queria pegar mais, né Porque, tipo, se a gente for colocar só uma só Não tem nem graça, né Tinha que ser mais de uma pelo menos Tá, deixa eu pegar aqui, ó Tinha que ser aquela lá Que tá ligado Que é quatro de uma vez Só que eu tenho que tentar Ter sorte de conseguir sapling Por aqui, né Porque nem sempre As árvores dropam saplings Acho que tem Cada árvore, se eu não me engano Tem uma porcentagem De chance de dropar Uma sapling Aqui, ó Vem uma, vem uma Beleza Já é um começo bom Ah, gente Eu acho que vai demorar Pra gente conseguir Calma Eu acho que esse pá Eu vou É que sim, gente Olha só Esse meio aqui que eu uso É legal Não é que eu uso Calma, a gente já tem duas Falta só um pouquinho, então Olha só Não é o meio que eu uso Mas é o que eu vi o pessoal usando Então eu achei muito legal Eu vi os vídeos aí Da internet E aí é muito legal Porque a gente precisa de enderpeel só E, tipo, é muito chato pegar madeira Porque a gente tem que ficar subindo a árvore Tem que colocar bloco pra subir Fazer essas coisas Mas, desse jeito que eu vi Em um site É muito mais legal Calma, calma Deixa eu pegar aqui, ó Não tá vindo Nossa, quando é a última coisa que eu preciso Eu não venho, né Meu Deus do céu Tô vendo que se Esse Minecraft tá tolês com a minha cara Calma Vai, só mais uma Só mais uma Só mais uma Por favor, por favor, por favor Calma, vai, 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 beleza Vem, vem, por favor Ah, beleza, veio Beleza, agora tudo certo Agora tudo bem Calma, ali, beleza Eu achei que eu tinha perdido já Olha só, gente É o seguinte Pra gente fazer Esse negócio bonitão É o seguinte Colocamos aqui Quatro negocinhos desse aqui E aí A gente coloca isso aqui na mão E a enderpeel Aí eu faço o seguinte, olha só Eu Taco pra cima E aí eu faço aqui, ó Pum, 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 pum Cresceu E agora Ah, agora eu fico aqui em cima Meu Deus do céu Aí, aí que é bom, rapaz Inclusive eu fiquei Eu fiquei ali quebrando folha Não dropou nenhuma, né Olha que sorte que eu tenho, né Tá vendo, né Ah, deixa eu ver por aqui Se eu vou conseguir alguma Mas pelo visto Tá um pouquinho difícil, né Eu também Agora que eu pensei Será que Essas folhas Só aquela folha Padrão Essa daqui, ó Que ela dropa Maçã Ou será que todas dropam Não, eu acho que todas Deve dropar Olha Tem o Mega Blaze Que a gente pode tentar derrotar ele Ou será que já tem uma pedra De Mega Blaze aqui Eu não sei Eu não lembro Eu esqueço muito rápido Das coisas, gente Eu acabo sempre esquecendo Das coisas Calma Eu não sei, gente Eu não tô vendo Que sai nenhuma maçã daqui, não Calma, deixa eu quebrar aqui Por cima Ai Oh, meu Deus do céu Eu acabei caindo Eu acabei Eu fiz aquele negócio lá Pra não cair Eu acabei caindo A gente é melhor fazer o seguinte Olha só Na hora que eu pegar Todas as maçãs Necessárias Eu volto Então, gente Olha só Eu já consegui pegar aqui As 10 maçãs douradas Agora eu tenho que rezar Pro ouro que eu tenho aqui Dá pra me fazer esse negócio Inclusive até Pegamos um negócio aqui Muito doido Mas tudo bem Olha só Isso aí não é assunto pra agora Primeiramente a gente tem que testar Eu não acredito Eu achei que isso daqui Que eu peguei tudo Não ia dar Mas acabou dando E sobrando na realidade Ô, louco Eu não acredito nisso Eu não acredito Calma aí Vamos fazer então mais uma aqui De reservinha Aqui ó E aí Pra gente fazer A gente vai precisar de açúcar Beleza E de glowstone Certo Agora sim Olha só Fizemos É... É... Fizemos um pouquinho mais Que precisava, né Fizemos 11 É... A mais Certo Olha só Não, não, não 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 Se fosse 11 a mais Ia ser bom Calma Vamos lá Vamos transformar o nosso Lucário Em nível 100 Eu estou feliz por isso Vai lá, vai lá Lucário Você vai ser um lindo Lucário Meu amigo Você será um belo lutador E você vai arrebentar A caras do ginásio de fogo Porque aquele cara lá É muito poderoso E eu não consigo derrotar ele Então é você que vai derrotar Então tá Olha só Pronto Agora ele tá nível 100 Agora ele está super Por forte demais Olha Ô, você é muito forte amigo E aí Eu vou dar também um doce raro Para o ganhador do doce raro Será Eu vou dar pro Gengar Porque o Gengar é um dos pokémon mais novo que eu tenho Então Oi Gengar Ele é muito feio Toma aqui irmãozão Beleza Pronto Agora todos eles tem doce raro Agora todos estão quase nível 100 Na verdade 2 nível 100 né Mas tudo bem Tudo bem Vamos deixar de lado Olha só Agora A gente tá na hora de fazer a nossa bota Que eu tava falando desde o começo Que no caso é essa botinha aqui E vai precisar de ferro Ferro eu tenho uma que sobra Eu tenho até guardado em alguns lugares Mas tudo bem Né Pra agora Olha só A gente vai precisar de couro Beleza A gente tem couro aqui E a gente vai precisar de pena Pena Eu não tenho certeza Mas é porque uma vez eu matei um pokémon E ele tinha dropado o pé Aqui está Agora sim Certo Agora dá pra gente fazer a nossa botinha Ai eu fiquei assustado O que que tá faltando agora? Era o couro que eu esqueci de fazer a botinha E agora Temos aqui A nossa linda botinha Agora eu tenho a botinha Meu Deus do céu Não é a botinha da Keep Rocket Não é a botinha da Keep Rocket Mas mesmo assim Ela é muito legal Olha isso aqui Calma Ela é furada por baixo Ela é furada por baixo Eu não gostei Mas tudo bem Olha só Ela corre muito rápido E tem uma botinha Que ela corre mais rápido ainda Que essa daqui Que no caso É essa daqui Só que Precisa de Diamante E eu só tenho um diamante Se eu não me engano Eu não sei se a gente conseguisse outro E fizesse essa daí Mas Qual que é a chance Né gente Calma aí Vamos ver se olha só Vou dar uma olhada aqui por cima Ver se eu encontro Só agora Só de leves aqui Ver se eu encontro Um Tiranitar Não vou esperar não Se eu não tiver Eu não vou querer fazer nada não Calma Vamos dar uma olhada por aqui Porque geralmente é por aqui Que nasce esse tipo de Pokémon Né Não tem nenhum Não tem nenhum Porque Caso vocês não saibam O Mega Tiranitar É o que tem mais chance De dropar diamante Então Meio que ele que dropa Antigamente Era um Pokémon chamada Subway Só que Meio que ele parou de dropar Não sei porquê Eu fui fazer umas pesquisas E parece que ele parou mesmo De vez Ah Meu Deus do céu Eu Eu não sei gente Eu não sei Talvez É Eu acho que eu não vou encontrar ele Por aqui não É acho que não vai dar pra encontrar Hoje não Porque parece que ele não É Spawnou agora Eu também Acho que vai demorar um pouco Pra spawnar E eu não quero ficar esperando Ele spawnar Vou ficar Acabou voltar de Pokémon Vou ficar ali Beleza Vou esperar que o Pokémon não ser Aí alguém vai chegar Pra perguntar Mas porquê que você tá esperando Um Pokémon assim Ah Tô esperando aqui de boa Meu Deus do céu Eu não sei nem que eu tô falando mais Isso aqui Pelo amor de Deus Tá Vamos descer nosso Pokémonzão E aí Agora A gente vai curar nosso Pokémon Porque Nossos Pokémons eles tão meio que fracos Tá ligado Bem eu vou colocar minha botinha mesmo É porque eu tava com medo de usar ela Porque Aí não daria pra fazer essa bota Novas de corrida Porque essa aqui é bota antiga de corrida Então Eu não entendi porquê que tem essa bota Gente Se vocês souberem Fala no comentário Porque tipo Sei lá Eu não consigo pensar É por causa de uma referência De tal episódio Do Pokémon Eu não sei Eu não sei porquê tem essa bota Mas tem E ela serve pra muita coisa Que no caso Correr rápido É muito útil isso aqui Porque saca só Antes eu demoraria muito 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 Pra chegar até lá Mas agora Com essa velocidade aqui Eu chego bem mais rápido É claro Que as escadas É meio complicado Tá ligado Tinha que dar um jeito De fazer isso aqui Ficar mais rápido Olha só Chega aqui ó Já Olha só Calma Calma Olha a velocidade Isso aqui corre Gente É muito útil E também agora A gente tem dois Pokémon Nível 100 Óbvio que a gente vai só poder usar Um deles Na nossa No torneio No caso Porque só pode Usar não lendário E esse é um problema Muito grande Então Eu quero que vocês deixem Nomes de Pokémons Para a gente usar No caso No torneio Tá ligado Porque eu vou mostrar pra vocês Por enquanto O nosso time Tá bom gente Calma Vamos por aqui Tá nessa slowpoke Que eu não gosto de slowpoke Tá Por enquanto O nosso time Que vai ser É isso daqui gente Só que Eu não tenho certeza Se vai ser isso daqui mesmo Porque Vocês não falaram Quase nada sobre isso Tá ligado Por enquanto É esse daqui O meu time Então eu queria que vocês falassem Aí no comentário O que vocês acham dele E que Pokémon Vocês devem mudar Tá ligado Ah vamos por Vocês querem que eu mude o Dragonite Para algum Pokémon Lembrando que não pode ser lendário Então Fala no comentário Algum Pokémon legal Para mim fazer E ele não pode ser lendário Gente Mas pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado Desse vídeo já sabe Deixa aí o seu beijão No like Compartilha Para os seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui 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 Música E tchau